Se a alface vai amargando um pouco, não pensa que é veneno não, que não é não. É falta de adubo e de água. Você pode jogar água o dia todinho. Pode jogar o dia todinho. A verdura não vem boa. Se Deus mandar uma chuvinha em vez, conta aí. Faz uma belezura. Poxa, conversa com Deus aqui, rapaz. Não é tirar isso aqui. Se for uma terra boa, ele tem esse adubo. Tira. Aqui tem perto de 100 canteiras aqui. Meu filho está adubando ela ali e agora daqui a 15 dias está uma cebola espetacular. O pessoal é na caneta e nós é na prática. Eu estou aqui, cheguei aonde todo mundo queria. No Pernambucano. Vavá, bom dia, Vavá. Bom dia. Vavá, primeiramente obrigado por me receber aqui na sua roça e parabéns. O pessoal gosta de você demais, Vavá. Manda um abraço para todos os seguidores aqui porque todo mundo, quase todo dia fala, meu, tem que ir lá no Vavá visitar ele, Marco. Um abraço para todos que gostam assim, né? Nós fazemos vidas assim, né? Com interesse de ninguém. Só de levar alegria. Levar alegria e um pouco de sabedoria para alguém que precisa de uma ajuda de alguma planta. Ó, e vou corrigir um pouco. Muita sabedoria, Vavá, porque, meu, é umas aulas que a gente tem aqui. Sabedoria é pouca. Sabedoria é só Deus. Porque se a pessoa diga, nós estamos aqui na prática, né? Tá certo. O pessoal é na caneta e nós é na prática. Porque os agrôs não aprendem na caneta. Mas nós aqui na prática, nós não... É na enxada mesmo, né? É na enxada, é na luta. Ó, tá bom. E, ó, como vocês viram aí, eu vou dar uma passada agora para mostrar essa cebolinha linda que está do Vavá aqui. E agora vamos ver com quem entende e plantou toda essa benesura aqui. Vavá, parabéns pela cebolinha. Obrigado. Rapaz, e o que você faz para deixar ela tão bonita assim, Vavá? Marcão, essa cebola aqui é uma terra nova que eu acabei de pegar, está com pouco tempo. Nessa cebolinha aqui eu ainda não botei nada. Não teve veneno nenhum. É nada. Eu plantei, joguei água, meu filho está adubando ela ali, agora daqui a 15 dias está uma cebola espetacular e eu vou começar a aplicar o veneno nela agora, modo inseto. Mas é a primeira quantidade aqui. Porque tem verdura e depende da terra. Tem terra que uma pasta, se duas quadras dá uma melhor, outra dá mais fraca, entendeu? Depende de terra. Vavá, então quer dizer, o senhor fez os canteiros aqui e plantou a cebolinha na muda. Fiz e plantei e agora vamos... É? E tem quanto tempo essa cebola? Plantou tudo de uma vez aqui, Vavá? É, de uma vez. Quantos canteiros tem? Tem perto de 100 canteiros aqui, 90 e pouco. Ah, rapaz. E aí plantou tudo de uma vez, passou o tobata, plantou e não fez mais nada. Quanto tempo faz isso, Vavá? Tem ideia assim? Uns 25, 30 dias. 30 dias, um meizinho. É, um mês mais ou menos. Então, mais dois meses você está colhendo ou não? Não, vai ser antes, que agora daqui para frente a saída da cebola é mais, entendeu? E aí como você pode jogar água o dia todinho, pode jogar o dia todinho. A verdura não vem boa. Se Deus mandar uma chuvinha em vez de quando, sai uma belezura. Você conversa com Deus aqui, rapaz. Donde ele sabe que se for uma terra boa, ele tem sem a dúvida. Tira, tira. Deus mandando água no fé, as coisas melhoram. Pode estar seco, três, quatro dias, se Deus mandando chuva já melhora. E agora Deus está mandando chuva direto, que é a época de chuva aqui em São Paulo. Aqui daqui para frente agora, filho. É você acelerar. Olha aqui. Que beleza. Olha, esse daqui é o saco de adubo que eles usam aqui para a cebolinha, olha. O 2515. O cara que aplica, está aqui ele. Fabricião, bom dia. Beleza, meu? Eu vi você, eu ia bater um papo com você, mas seu pai me segurou ali um pouquinho. Fabrício, eu vi você aplicando o adubo aqui. Você tem uma medida certa, assim, para cada jogada ou... Só encher a mão e jogar. Encher a mão. Encher a mão, vai jogando, espalhando. Logo em seguida, Fabrício, você já rega? Depende do dia. Se estiver muito quente, é bom regar, senão o adubo pode queimar a verdura. Ah, olha aí. Principalmente se for verdura de fora, tipo alface, couve. Ah, tá. Esse mesmo adubo aqui você usa para o alface também. É, mas é algo diferente que serve melhor para a couve, entendeu? É, não, entendi. Boa. E aí, Fabrício, eu vi que você parou agora e está tirando o mato. É. Tá certo. Claro que o mato tem que tirar, mas você já deixa a terra um pouquinho afofada para adubar? Tem alguma coisa a ver com isso? Depende, é porque como a terra aqui já é fofa, só limpar o mato já serve. Mas quando chove muito, a terra afofadora, é bom passar uma inchadinha para a terra absorver melhor o adubo. É, né, ela dá uma mexida aí. Boa. Fabrício, valeu pela aula aí e pela dica. Obrigado, sim. Tamo junto, bom trabalho. Obrigado, sim. Agora vamos para a parte técnica, Vavá, que eu sempre gosto de falar com o senhor que o senhor entende de tudo e sempre manda bem. O senhor está adubando agora, eu vi lá, é o 2515. 2515. Que é um adubo de cobertura, né? Cobertura. Não é nem... O senhor usa só ele na sua cebolinha ou tem outros tipos? Na época, tem época que foi muito incerto. Os carros, assim, quando o tempo está bom, os estecos. Eu invisto na verdura de acordo com o que eu estou ganhando. Quanto mais eu ganho, como eu tenho de investir na terra, que é ela que está dando no sustento, entendeu? Exatamente. Porque ela não vai esfraxer. E como tem época que as vendas caem, eu também vou diminuindo a produção da terra, assim. Porque você tem de saber trabalhar, não sei se enrolar. Tá certo, Vavá. Ótima, ótima resposta. De plantir, bota cal, bota esteco. Certo. Agora a cobertura é obrigatória. Boa. É, não tem como, né, Vavá? É, porque tem umas pessoas que é, não vou jogar adubo, vou jogar só cal e esteco. A verdura não presta, não. Ela, tanto amarela rápido, como alface amarga, ela fica, não fica boa alface, não fica amarga. Ela fica amarga. Olha aí. Você pode comprar alface, você pode beliscar alface, tá na boca um pouquinho. Se a alface vai amargando um pouco, não pensa que é veneno, não. Que não é, não. É falta de adubo e de água. Aí ele não vem com aquela força, né? Não, não vem com aquela força. Se demorar a sair da terra, né? E assim não, você cuidando direitinho. Aí, tá certo. Agora, Vavá, vamos falar. O senhor pretende aplicar o quê? Por exemplo, aqui, para bicho, na sua cebolinha. Ou essa daqui você não vai aplicar nada? Vou, eu vou aplicar. Eu vou aplicar porque como ela está bonita, se adubada agora, e a cebola agora vai reagir, ela tem que cuidar mais. Certo. E o que o senhor vai aplicar? Pode falar para nós? Dimensione. Como? Dimensione. Dimensione, para bicho. Para bicho. Qual a dosagem que o senhor usa? Trinta, não é? E vinte litro d'água. Trinta e vinte litro d'água. Vai usar alguma coisa para combater o mato, a erva daninha? Não, já não. Aqui já... Aqui não? Só vai catar o batinho. Só. Como muito estão catando. Outra pergunta que até eu estou curioso. Vai adubar mais uma vez? Antes de colher ou essa é a... Eu acho que sim. Acha que sim. É. Tá na dúvida ainda? É porque assim, eu vou botar essa aduba agora, quando for daqui, ela vai dar aquela... Reagida, ela vai crescer. Vai. E vai corar mais a cor, ficar mais verde. Aquela, quando for com quinze dias, ela bota o outro. Aí pronto. Quando ela vem, sai o efeito do outro, se o outro adubo está acabando, a gente já está acolhendo ela. Olha aí, boa. Vavá, obrigado por essa aula e nós vamos ter mais assuntos com você aqui, hein? Na hora que precisar, só é que eu apareci, que nós estamos aqui. Bom trabalho. Tem uma ali que está mais bonita ainda, viu? Vou mostrar para o pessoal ali. E ali, aquela está perto de colher. Ela está com quarenta dias. Quarenta dias. Quarenta dias. Mas, Vavá, ela está maior que essa ou não? De longe, assim? É porque essa aqui, ela é de outra qualidade, aqui é da cebola fina. Ah, tá. Cebola fininha, essa aqui é da grossa. Ah, essa daqui é uma qualidade fininha. Essa daqui é da fininha. Boa. Essa daqui é da fina. Vavá, quantos canteiros no total de cebolinha o senhor tem? Não, agora tem pouco, né? Porque tem nessa outra roça. Pouco dói, não, Vavá. Agora é pouco, agora é pouco, mas... A minha previsão é de plantar setecentos. Setecentos canteiros. Setecentos canteiros. Hoje você tem quanto? Tem uns quinhentos aqui ou não? Vavá, aquilo tudo de crespa, senhor. É. Vou mostrar para o pessoal a plantação de crespa do Vavá também. Vavá, vamos lá. Aproveitando que o senhor entrou aí na alface crespa. O que o senhor usa lá para bicho na crespa? Dimensione. Dimensione também. E... Usa um pouquinho de cola, que é para pregar melhor. É. E casumim. É. A cola é mais na época de chuva, né? É, né. Por conta da chuva. O casumim... Quando é na época da chuva, só porque eu uso. Ah. Pion só e detergente. Olha aí. No alface também ou só na cebolinha? Não, no alface não eu uso. No alface também? Olha aí, ó. Olha a dica. Pion só e detergente. Os carapês aqui é brincadeira, não é. Ou você tiver alguma planta em casa, alguma... Arruma um negócio de plantar umas plantas. Com um pouco de ralfadãozinho daquele, bota um pouquinho de detergente. Um pouquinho de pion só. Do original, você vê assim. Original. Bota uma boa ralfadinha, né? Que não cria inseto, não. Nem um pulgão, nem nada. Nem... Nem mosca vai em cima. Olha aí. E, Vavá, isso daí vale até para frutífera também, né? O cara tem um pezinho de limão. Pode botar aqui não é químico, não. Não é químico. Ó, mais uma dica aí, pessoal, Vavá. Eu uso direto na cebolinha detergente de pion só direto. Aí, ó. É sempre... Por aqui mesmo, só quem tem acredito nisso e quem usa direto aí, errou, meu. É. Não usa, não. O pessoal não... Não bota uma... Não acredita. É, não acredita. Eu acho bom que a gente não acredita mesmo. Cada um... Cada um... Faz o que é que convém, né? É verdade. É, é verdade. Eu acho bom passar, eu passo. Tá certo, Vavá. Valeu. Olha ali a crespa ali, ó. Vou lá, dá uma olhada agora, ó. Aqui nós estamos nos canteirinhos todinhos dele. É um quarteirão de cebolinha. E do outro lado aqui, ó, passar a valeta aqui. Vocês vão ver o tanto de alface crespa que ele tem plantado aqui. Aqui, vou balançar um pouco a câmera que eu vou ter que dar um pulo, mas... Tô botando muita fé nesse morrinho aqui não. Bora lá. Ó, pulei. Aqui, ele tá colhendo. Olha que beleza. Ó, que crespa bonita. Essa daqui é a crespa da qualidade brida que eu tenho semente pra vocês. Se interessou no contato de todos os nossos vídeos, tem... Não, na descrição de todos os nossos vídeos, né? Desculpa. Tem o nosso contato. Chama nós lá. Que dá negócio, ó. Que beleza. Aqui, tá colhendo tudo, ó. Desde lá... Desde lá... Até... O começo. Aqui nós chamamos de taião. Aqui é um taião. Ali onde tá tudo isso de cebolinha. É outro taião. E atrás, outro taião também. Aqui. 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 Aqui.